O amor jamais acaba. Agora eu tenho que sustentá-lo todos os dias. Eu tenho que alimentar esse amor. Essa aliança nos dedos, na sua mão Michel, na sua mão Paula, levem isso como o maior tesouro que um homem de valor pode levar. O sonho de uma outra pessoa. Amor, desde a primeira vez que eu te vi, dentro de mim eu senti algo diferente. De hoje em diante, eu prometo te amar nos momentos bons e ruins, quando a vida estiver fácil e também difícil. Eu tenho certeza que o melhor presente que Deus já me entregou até hoje foi você. Hoje, com certeza, é o dia mais feliz da minha vida. Carrega o teu coração comigo, para te fazer muito feliz. Eu acho que é um gás, que é um gás, que é um gás. Eu acho que é um gás, que é um gás. Eu acho que é um gás. Eu acho que é um gás. Eu acho que é um gás. Amém. 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 Amém.